Acontecerá no dia 9 de agosto o tão esperado show da irmã Tereza, que será realizado pela Igreja Católica de Presidente Vargas em prol de arrecadar benefícios para o término da construção do Salão Paroquial de Santa Luzia. Este show com um tema para te adorar promete ser de muito louvor para toda a família. Olha, a expectativa está sendo boa, porque está sendo bem organizado esse evento, em prol da obra do nosso centro paroquial, que está em andamento já a obra. Vai ser um show maravilhoso, vai ter a participação também do Ministério Chama de Amor, juntamente com o Ministério de Vargem Grande. Estamos lá também para fazer parte juntamente com esse Ministério. E também esse show vai ser em benefício à reforma do centro paroquial e aos 25 anos da festa da paróquia. Padre Frank fala deste show da irmã Tereza, que acontecerá agora no dia 9 de agosto, no Bida Show. Vamos ter um grande show com a irmã Tereza, uma pessoa de Deus, uma pessoa que dá a Deus para nós. E esse show é em prol dos 25 anos de evangelização da nossa paróquia. Este ano nós estamos celebrando 25 anos de evangelização, de caminhada, de luta. Então, nós queremos oferecer este show em prol dos nossos pais. No dia 9 é a Béspera do Dia dos Pais. No dia 10 nós vamos celebrar a grande festa de todos os pais da nossa comunidade. Então, queremos convidar todos os pais, todas as famílias, os jovens, que participem, que vêm. E vocês vão se sentir mais felizes e abençoados com esta grande festa da vivência dos 25 anos da evangelização da nossa paróquia. Podem vir e participar, alegrar-se, porque este é o momento de Deus na vida de cada um de nós. Um dos organizadores fala sobre esta grande expectativa para este evento e convida todos a participarem. Porque a gente não se depara somente com um grande show da irmã Tereza, mas também pela expectativa no sentido que a gente está com a campanha para reformar o nosso salão paroquial, também em comemoração ao Dia dos Pais e também em comemoração aos 25 anos de nossa paróquia. E a grande expectativa, né, para um grande mutirão, né, que vai estar vindo aí caravanas de Vagem Grande, Itapecuru, Nina Rodrigues já confirmada e também da zona rural do nosso município. E o convite a gente deixa a você que está assistindo a essa matéria, né, de antemão agradecendo a TV Mocambo pelo espaço, né, e que sempre tem dado para a nossa paróquia. E a gente convida você, pai, mãe, você, filho, né, que convide a sua família para vir participar conosco, seus colegas. E também é um momento especial para você parabenizar e homenagear o seu pai, né, já que se trata do dia 9, um dia antes do Dia dos Pais. É uma oportunidade maravilhosa para você dedicar a ele essa grande noite. E a gente convida e deixa o convite especial a todos. Olhe para o céu e cante assim Que Jesus Cristo é o Senhor Ele é a paz Ele é o amor Ele é o meu libertador Minha vida Tudo em mim Vem fazer renascer O país será a honra, ser 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 a honra. O país será a honra, ser a honra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto